Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar, hoje é dia 16 de outubro de 2023 e começa agora o episódio de número aí 340, episódio 340, aliás sobre o show 340 que ainda não aconteceu, o show vai acontecer só quinta-feira, hoje é segunda, mas já sabe aquela velha necessidade patológica de atenção, então eu precisava, estou dirigindo sozinho, então eu precisava falar com alguém e hoje tem mais um agravante, além de eu estar dirigindo sozinho, meu amigo, eu estou numa chuva e nossa senhora, olha, eu vou te falar viu, eu estou com medo, na verdade agora não está chovendo muito forte não, mas hoje, o que acontece, eu vou recapitular e contar para vocês aí porque eu estou fora de casa e ainda é um compromisso de comédia, compromisso, né, compromisso, é um compromisso, não vou falar, não vou fazer essa piada, com míssil nessa hora, nessa hora tão delicada da humanidade, enfim, eu estava num compromisso de comédia que hoje a gente se juntou, o grupo não ocorre, para escrever, então foi uma reunião bem legal, infelizmente o Thiago Ferreira teve que se ausentar, ele até foi para lá, mas aí teve um problema familiar com os filhos deles, estava doentinho, ele teve que sair, então ficou eu, o Gilbert e o André na casa, no salão, né, de beleza da esposa do Gilbert, a gente usou lá como QG e aí foi bem legal que a gente, cada um tinha uma premissa, então a gente deu ali a premissa, então eu quero falar da doença do meu pai, né, e aí a gente começou, mano, fez um brainstorm mesmo e foi anotando as piadas e saiu bastante coisa boa, depois o André falou que ele queria falar do Ciso, né, que ele tirou e aí também a gente deu bastante ideia e por último o Gilbert foi o menos proveitoso, porque mesmo assim saiu piada boa no texto que ele está fazendo agora sobre a mulher dele levar ele na macumba para ele parar de fumar e aí ficou legal, mesmo o Gilbert foi o menos produtivo, por quê? A gente estava começando a falar do Gilbert e, mano, caiu o mundo aqui, ó, aí minha mina mandou mensagem, a janela de casa não aguentou a água, você acredita? A janela de casa, mano, eu nunca vi uma chuva dessa, a água entrava pela janela, a minha mina mandou a foto, mano, parecia uma cachoeira a minha casa e a porra do chão é de laminado, mano, nossa, eu não quero nem ver o que vai acontecer ali, mano, mas lotou de água a minha casa e aí eu falei, não, eu vou embora para te ajudar, ela falou, mas não, não vem agora não, tá uma chuva do cacete, vai adiantar o quê? Você não vai fazer a água parar de entrar aqui? Eu falei, é, você tem razão, né, e aí eu fiquei com medo também de ir embora, entrei no Waze, no Waze tinha um desenho de um carro, é, embaixo da água, na Anhanguera, falei, olha, a menos que tenha aberto um lava rápido no meio da Anhanguera, esse sinal aqui não é bom sinal, hein, mas falei, não, mas vou embora para casa, e aí tô tentando ir embora para casa, tô aqui na Anhanguera, por enquanto não aconteceu nada demais, mas a chuva tá pegando de novo, mano, chegou uma hora que tava chuva, um barulho de vento, de chuva tão forte, que o Waze até falou assim, mano, você já pensou se tá acabando o mundo e nós tá aqui? Pior lugar pra citar, porque na casa de qualquer um de nós, se bem que minha casa é, minha casa é um péssimo lugar pra citar num apocalipse, porque assim, ela tem conforto, tem um sofá gostoso, tem uma caminha deliciosa, tem duas gatas pra me fazer companhia, agora comida mesmo, só tem ração de gato, eu ia ter que sobreviver de ração de gato até não sei quando, porque, mano, em casa nunca tem nada pra comer, só tem besteira de bolacha, salgadinho, sabe? É, tem arroz também, dá pra fazer, né? Mas não é, apocalipse ainda tem, tem gás, deve ter, né? Então daria pra fazer arroz sim, arroz e ovo nunca falta. Agora mistura, só compra o que eu vou fazer, porque senão estraga. Mano, minha casa é o pior lugar pra citar num apocalipse. Mas enfim, a gente tava lá e eu falei, mano, só tem bolacha aqui, ó, tinha, e a bolacha tava acabando já. Tinha três pão, mortadela, mas tava com o Gilbert junto, então três pão e mortadela, mano, não é nada perto do Gilbert. Então a gente tava pensando nisso, falou, mano, já pensou se tá uma merda grande e a gente tá aqui? Tá lascado, porque a gente não ia adorar, o Gilbert ia comer eu e o André lá e não é no bom sentido, é no sentido canibal, não é no sentido gostosinho. Que idiotice, né? Então é isso, então eu tô voltando agora dessa reunião. Mano, foi bem legal. Eu vou, acho que a gente devia tentar manter essa dinâmica aí. Aí na próxima a gente deixa o meu por último. Então a gente faz primeiro uma premissa do Gilbert, depois do André e a minha por último. E a do Tiago, né? O Tiago eu esqueci de falar. E outra coisa também que eu acho que é importante é a gente definir tempo. A gente fala assim, ó, agora são sete horas, vai ficar até que hora aqui? Ah, até as dez. Então são três horas. Nós estamos em três, então uma hora pra cada. Entendeu? Porque a gente perdeu muito tempo no meu e pouco tempo no deles. Mas, mano, é muito bom mesmo. Vários, um monte de piada, um monte de caminho que eu nem tinha imaginado e foi coisa que eu tinha pensado, aí eu falei e faltava piada, aí consegui achar a piada. Entendeu? Mano, é muito bom e... uma dica aí, né? De quem tá ouvindo, se quer fazer esse tipo de brainstorming, a dica que eu dou, que não é nem a dica minha, o Murilo Gunn falava isso aí, que na hora de fazer o brainstorming, mano, não poda. Tem piada que é muito idiota, mas bota pra fora. Mesmo as idiotas. Porque no meio de um monte de idiotas surgem umas boas e no meio de uma ideia idiota, alguém pode ouvir aquela ideia idiota e transformar numa boa. Falar, mano, essa é idiota mesmo, mas se você falar assim, ó, e aí às vezes pode vir uma piada idiota, uma coisa boa. Então a gente devia seguir isso daí. Eu já tô ansioso pro próximo show do Vila, que eu vou organizar essas piadas, colocar na ordem cronológica certinha e tentar fazer lá essas piadas, porque é um tema bem difícil, né? Falar da dança do meu pai, mas eu já quero começar falando assim, ó, agora eu vou falar, sabe, dar uma introdução com calma. Eu tenho um péssimo jeito de me expressar no palco. Tipo, eu entro e falo assim, mano, hoje eu vou falar isso e isso e isso. Vou falar que eu tô muito feliz de estar aqui, porque, pô, é o primeiro show do No Corre aqui no teatro e eu tô muito feliz e eu quero que as pessoas percebam que eu tô feliz. Então eu vou falar isso, isso e isso, vou agradecer. Aí eu subo no palco e falo, é, chupa minha roupa. Não, não. Não é tanto assim, mas eu realmente me expresso muito mal. Você vê que aqui eu me expresso mal e não tem nenhuma pressão. Você imagina no palco. Então eu me expresso muito mal no palco, então eu vou tentar ir com calma, ambientar bem pra contar essa história e começar falando, é, já começar falando que tá tudo bem. Tipo assim, é, eu vou falar sobre câncer, mas meu pai tá bem, eu tô feliz que agora meu pai já tá bem e tal, mas é, foi complicado porque aí eu falo, só que não posso falar que é câncer porque tem uma piada que eu revelo que é câncer, né? Mas eu preciso dar um, 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 alguma coisa, sabe? Falar tipo assim, ah, é, a comédia ela tem um, um, uma, uma característica muito legal, né? Que é você, é, 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 conseguir falar de coisas tristes, mas quando você supera, você consegue tirar alguma graça daquilo, sabe? Alguma coisa assim, e aí eu entrar nesse assunto e tô ansioso já. Então a gente precisa fazer isso mais vezes, sabe? De sentar e fazer esse brainstorm aí, que eu acho que, que é bom, é, é bom até, é, é bom tanto pro meu texto, as piadas que saiu, tanto quanto, tanto pro, dos outros também, eu ficar pensando em piada pra eles, meio que exercita também a criatividade, sabe? Então, é, recomendo aí pra todo mundo que tá começando, fazer esse exercício de juntar com mais pessoas, porque eu acho que talvez seja até mais fácil do que fazer sozinho, sabe? Sozinho tem hora que trava e você começa a se sentir mal com você mesmo, é porque não tá saindo, sabe? Então acho que vale a pena fazer esse negócio aí, tá bom? É, sobre isso, sobre essa, o dia de hoje, né, era isso que eu queria falar, queria falar outras coisas, outras coisas, né, agora, é, queria falar primeiro que ontem eu fui lá na Liberdade e aí eu comi um hot hot dog coreano, que ele é, é basicamente igual o hot dog brasileiro, só que em vez de porco, é cachorro que vai na salsicha, não, tô brincando, tô brincando, é, 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 é linguiça, tipo, é linguiça normal, tá? Mas é, é bem, é tipo um enroladinho de salsicha, mas a, a massa, ela tem queijo e bacon na massa, assim, é frito, assim, mano, é bem gostoso, hein? Então recomendo aí, outra coisa que eu comi ontem na, na, na Liberdade foi, é, sorvete de bolinha, já viram isso? É um sorvete, que ele é, é, não é, não é uma bola grande, é um monte de bolinha pequenininha, eu achei engraçado quando, minha menina mandou isso aí, né, alguém no Instagram foi lá e falou, ah, fui comer o sorvete de bolinha da Liberdade, e aí a, o pessoal falando assim, nossa, eu comia isso quando era criança, que nostalgia, e eu falei, mano, eu nunca vi isso na minha vida, nem, nem depois de adulto, foi a primeira vez que eu vi sorvete, sorvete, um monte de bolinha, assim, de sorvete, e aí sabe que gosto tem? De sorvete, olha só, quem diria, hein? Paguei 16 reais num copo de sorvete de massa, só porque ele tá num formatinho de bolinhas pequenininhas, eu, eu, sempre que eu faço esse tipo de experiência gastronômica, eu me sinto um idiota, esse dia eu fui num restaurante, que é uma filial, num restaurante francês, que tem lá em São Paulo, e nem em São Paulo, São Paulo, nos jardins, meu amigo, nos jardins, a zona azul dos jardins já é cara, então você imagina um restaurante oficial, real, oficial francês, nos jardins, mano, caríssimo, caríssimo, na hora que eu cheguei lá, eu falei, não tem porquê, eu tá aqui, ah, mas, é, é, você ganha bem, você tem dinheiro, não, não tem porquê gastar dinheiro com isso, cara, mas, é bem gostoso, hein, mas, não compensa, não compensa, definitivamente, não vale a pena, então, não recomendo pra ninguém, você vá em algum restaurante francês fora da França, nem na França, na França, é, é, provavelmente eu vou ainda, um dia, num restaurante francês na França, mas aí não tem escolha, entendeu, na França, todo restaurante que tem lá vai ser francês, aliás, nem todo, porque eu fui pra Nova York e comi comida indiana, então tem dessa também, né, mas, enfim, não vale a pena, e aí eu fui lá, mas, enfim, comi o sorvete, é, também comi um negócio chamado, bom, Tempurá, lá na, na, na Liberdade, que é, é, ah, não sei o que que é, você sabe que é Tempurá, mas aí já era muito zoião, aí eu quase, eu, nem comi, nem comentei comer tudo, hein, pra me jogar de comida fora é difícil, mas, é, depois, olha só que domingo legal, aí depois, eu fui pro Ibirapuera, aí fiquei lá com minha mina na Ibirapuera, relaxando lá, deitamos embaixo de uma árvore, ficamos olhando o céu e conversando, foi bem legal, e por último, eu fui no show do Diogo Almeida, e, mano, se você que tá me ouvindo e não conhece o Diogo Almeida, eu não te julgo, porque eu já conheci ele há um bom tempo, né, mas foi depois que ele já era grande, assim, no, 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 no nicho dele, mas pra quem não conhece, ninguém é obrigado a conhecer, o Diogo Almeida é um comediante, que ele é bem nichado pra professores, então ele faz um show muito voltado pra professor, e ontem era dia dos professores, e aí ele fez o show, e uma curiosidade, a primeira vez que eu fiz show com o Diogo Almeida, foi uma das primeiras vezes que eu fiz abertura de show em teatro, agora eu tenho feito bastante, e essa foi uma das primeiras, e foi no dia dos professores, ano retrasado, eu acho, faz dois anos, que eu fiz esse show com ele aqui perto de casa, no Santana de Parnaíba, e aí, ontem, eu fui lá assistir ele, e, mano, ele fez um show no Espaço das Américas, agora chama Espaço Animed, em São Paulo, que, mano, deve ser uma das maiores casas de show do Brasil, o bagulho é muito absurdo de grande, é muito grande, mano, ó, pra você ter uma ideia de quem já se apresentou lá, o André Otávio, já foi lá no show do Sodja, já foi no show do Is Califa, é, Anitta já se apresentou lá, Roberto Carlos, quem mais, o Rapa, Jota Quest, mano, tinha uns quadros lá, e eu tava no camarim, olhando os quadros assim, falando, mano, eu vou sentar no sofá que o Roberto Carlos sentou, olha, a perninha de pau do Roberto Carlos já encostou aqui, ó, nesse, no ladinho do sofá aqui, ó, olha isso, cara, Anitta, Anitta já sentou o cu tatuado nesse sofá, e eu tava lá sentado no mesmo sofá, Sodja já fumou maconha, aqui, ó, nesse, nesse mesmo camarim, e eu tava lá, olha só que doideira, cara, eu achei muito doideira esse daí, muito legal também, e, e, mano, na hora que começou o show, me arrepiou assim, ó, eu acho que foi o maior show de comédia presencial que eu já fui, a gente tem 3.500 lugares, e o bagulho tem mesa também, então, a sensação de amplitude é maior, que se fosse só cadeira, caberia mais gente, entendeu, então tinha 3.500 pessoas com espaço de mesa, mano, é muito enorme, muito enorme, nossa senhora, e aí, parecia que era um, você vê que o Diogo Almeida meio que, é, é, dos comediantes grandes, assim, é o que eu mais tenho amizade, mas tipo assim, não é que a gente é brother, nossa, muito amigo, a gente tem, conversa bem assim, tal, troca ideia, é, mas tipo, nem meu amigo, mas, quando eu vejo um filme de um comediante gringo, stand-up, eu já sinto que é, é, meio que um amigo meu que tá, eu fico feliz, quando eu vejo o Bill Burr num filme, mesmo eu não conhecendo o Bill Burr pessoalmente, provavelmente nunca vou conhecer, eu já, caralho, é, o Bill Burr tá ali, ó, entendeu, agora, quando é alguém que ainda tem contato, eu vejo um bagulho daquele tamanho, mano, é, é como se fosse eu no palco, de verdade, eu fiquei feliz, hein, mano, caralho, muito foda, muito foda o show, é, o Diogo Almeida é muito bom, mano, ele é muito bom, e a gente conversou antes lá, e aí eu falei, porra, é, e aí, qual que é a sensação, porque ele tinha feito, esse é o maior que eu vi, mas nessa turnê do mês dos professores, ele já tinha feito, eu, é, reduzir aqui, porque tem uma parte aqui que é, que alaga, e aí eu não sei se tá alagado, eu vou reduzir, porque entrar no alagamento a 100 por hora, pode não ser lá a melhor ideia que uma pessoa possa ter, não, mas não tá não, hein, tá tranquilo, graças a Deus, tá, tá de boa, pelo menos essa parte aqui, tem mais alguns pontos de alagamento, eu vou contando pra vocês aí, é, ao longo do, da minha jornada, aqui, voltando pra cá, Jamar, aí, é, enfim, o, o Diogo, esse é o segundo, terceiro, terceiro final de semana do mês dos professores que ele tá fazendo, que ele tá fazendo, então, semana passada, por exemplo, ele fez duas sessões no Araújo Viana, lá em Porto Alegre, que é 3.200, então, ainda, a de ontem foi mais, né, e foi duas sessões de 3.500 ontem em São Paulo, mas no primeiro final de semana ele fez Brasília, e acho que é 5.000 pessoas, uma sessão só, então, esse acho foi o maior lugar, assim, é um lugar abertão, meio uma arena, assim, concha acústica, sei lá, mano, doideira, hein, e aí eu falei com ele, eu falei, mano, e aí, como que é a sensação? Porque eu imagino que deve ser diferente, quando você vê o show mesmo do, em arena, do Kevin Hart e tal, você vê que ele tem outro timing, tipo, ele tem que falar e esperar um pouco, sabe, porque não chega a risada pra ele, não chega igual no teatro, sabe, quando param de dar risada, você já ouve, você sabe que parou, então, é, é, é complicado, né, e aí ele falou, mano, realmente é, é, é diferente e é estranho, e eu falei, mano, e aqui no Brasil ainda não tá nesse nível, né, mas na gringa, meio que é um caminho natural, assim, o cara quando fica muito grande, ele vai pra arena, e aí ele falou assim, mano, é, eu não, não, né, não sei se eu, se um dia eu vou chegar nesse tamanho, né, e tal, eu falei assim, ele falou, mano, mesmo que eu pudesse, eu acho que eu não ia querer, não, a sensação, pra gente que tá no palco, é muito melhor no teatro, e aí eu falei, mano, é, eu acho que concordo com você, eu também, é, olha eu, olha a humildade do cara, é, acho que eu também não vou querer fazer a arena, não, viu, mas eu queria fazer um dia, só pra ver qual é que é, nem que seja abertura, inclusive esse show de ontem, eu, eu cheguei, olha a cara de pau, hein, 3.500 pessoas, e eu cheguei a falar pra ele, eu falei, pô, não foi nem ontem, né, foi antes, quando a última vez que eu abri pra ele em Campinas, eu falei assim, ô, os de São Paulo, é, imagino que não tenha, né, abertura no show lá de São Paulo, não tava no Espaço das Américas lá, mas se tiver, e você não tiver combinado com alguém, entendeu, se não for ter ninguém, aliás, se for ter abertura, mas você ainda não combinou com ninguém, porra, que seja eu, eu ia ter coragem, foda-se, chega lá, chega lá, eu vejo como é que faz, mas eu ia, ontem lá, eu pensando, eu falei, ainda bem que ele falou que não teria, porque eu ia travar ali, mas que se foda, eu ia fazer, tô nem aí, eu ia fazer, só pra saber como é, sabe, mas aí ele, não é nem porque é grande, ele falou, não, é, no meio dos professores, a gente tá fazendo um, meio que um show especial e tal, então não vai ter abertura em, nem só em São Paulo, mas nenhuma das praças nesse show aí, que vai ser um pouco diferente e tal, aí eu falei, ah, então eu quero ir pra assistir, e olha que burro, ele me mandou o VIP, e eu não vi, aí quando eu fui olhar, era três e meia a primeira sessão, já era quatro horas quando eu li, aí eu tive que ir na segunda ainda, ó, enchi o saco, nossa, mas mano, que da hora, baita, baita conquista pra comédia, sete mil pessoas num domingo, numa das maiores casas de show do Brasil, e um comediante que além de ser bom pra caralho, é gente boa pra caralho, então, é, muito legal, foi muito legal esse final de semana aí, é, e, então é isso, né, o que mais que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa, e esqueci, e eu já passei por mais um, mais um ponto, né, de, mais um ponto de alagamento, e não estava alagado, então, então tá, por enquanto tá tranquilo, vamos ver, vamos ver, vamos amar um pouquinho, deixa eu ver aqui se eu anotei alguma coisa que eu não falei, ah, anotei aqui, ó, vou falar disso aqui, ó, eu, eu, tava, zapeando no Instagram, e aí, o, não, antes de eu falar disso, eu vou, não, vou terminar esse assunto primeiro, depois se eu lembrar eu volto no outro, mas enfim, eu tava vendo o Instagram esses dias, e aí apareceu pra mim uma, um patrocinado de um, de um cara na banheira, tomando banho de cerveja, e aí ele fala assim, é, cinco motivos pra você experimentar o banho de cerveja aqui do hotel, é, Três Fidalgas, eu não sei se esse é o nome do hotel, mas é bem o nome do hotel que teria em Santa Catarina, né, hotel Três Fidalgas, mas enfim, ele falou, ó, o hotel aqui, Três Marias em Santa Catarina, cinco motivos pra você experimentar o banho, o banho de cerveja, daí, primeiro motivo, porque esse é o único banho de cerveja no Brasil, segundo motivo, porque esse é o, só existem dois banhos de cerveja no mundo, esse aqui é o segundo, o primeiro é lá na Bélgica, e aí, meu amigo, nesses dois motivos, eu já, já, fiquei com vontade de perguntar pra ele, é, me dê um motivo, na verdade, eu, eu fiquei com vontade de falar pra ele assim, cara, você sabe que tem um motivo pra esse ser o único do Brasil, porque não faz sentido o arrombado, se você fizer um banho de bosta, você vai ser o primeiro, não vai ter nem na Bélgica, mas não faz sentido, por quê? Porque ninguém quer tomar banho na bosta, né, mas bosta você não come, deixa eu fazer outra coisa então, é o banho de sopa de feijão, banho de sopa de feijão, sopa de feijão é gostoso, sopa de feijão é até cheiroso, cerveja, você já viu cerveja, é, quente, tipo assim, ó, você tá, não, 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 você não vai beber e dirigir, não é isso que eu tô fazendo apologia aqui, mas vamos supor que você tá de carona e aí você derrama a cerveja no porta-copo aqui do seu carro, do seu carro não, do carro de alguém que você tá de carona, você não tá bebendo porque você é consciente e fez pro-aird e nada de droga, você me ouve, né, nada de droga, as outras camisinhas voltam no próximo, você me ouve aqui, então você não, não, não se embriaga enquanto você dirige, então você derrama aqui, ó, no carro, no tapete do carro, você foi abrir a latinha, tava muito quente, vai, caiu no tapete, no dia seguinte o seu carro tá podre, cerveja, quente, fede, aliás, cerveja gelada também fede, cerveja fede e pronto, então é por isso que não tem banho de cerveja, porque ninguém quer, você entendeu? É igual banho de sopa de feijão, não tem nenhuma, nenhum hotel no mundo oferece banho de sopa de feijão, por quê? Porque sopa de feijão é gostosinho pra você comer, não precisa tomar banho dentro, mano, e sopa de feijão ainda é muito mais cheiroso que cerveja, olha, eu fiquei impressionado, aí o terceiro motivo é porque tem 10 litros de cerveja numa torneira que sai geladinha pra você tomar cerveja enquanto você toma banho de cerveja, e eu falei, até que enfim o motivo, né, porque aí tudo bem, tudo bem, mas mano, mas 10 litros também é muita coisa, cara, que banho demorado é esse que você vai tomar, que você vai tomar 10 litros de cerveja, e aí que tá o perigo? porque meu amigo, eu me conheço, se eu tomo os 10 litros de cerveja geladinho que tá saindo da torneira, e eu ainda tô animado, eu vou tomar o resto dos litros de cerveja que eu tô tomando banho, e o meu cu esteve nessa cerveja, entendeu? Eu não quero tomar banho, não quero tomar cerveja que eu lavei a minha frieira, que inclusive tem mais essa, se você tiver com, eu não sei se a cerveja, deve ser cerveja, é cerveja, né, porque aí se a cerveja é com álcool, eu não quero descobrir cada machucadinho, sabe quando você puxa essa pele do dedo, que você nem sabe que machucou, mas se você colocar álcool, você se descobre, você vai descobrir cada imperfeição do seu corpo, porque tem álcool na cerveja, né, olha que ideia de Jerico, então hotel 3 Fidalgas, saiba que eu estou impressionado aqui, com a cara de pau que vocês tem, de fazer um banho de cerveja, que ainda tem coragem de colocar como um dos motivos, que é porque é o único do Brasil, é óbvio que é o único, né, não é coisa eu falar assim, ah, venha pro meu hotel, é o único que te dá 3 tapas na cara, porra, é óbvio que é o único, quem mais vai dar 3 tapas na cara, entendeu? Não faz sentido, e é isso então, e aí agora outro assunto, tá bom, vou mudar de assunto aqui, é, eu estou essa semana, segunda, terça e quarta, eu estou trabalhando de um jeito diferente, então a minha empresa, ela pagou pra eu participar de um fórum internacional de logística e supply chain, e supply chain não é chain da loja chain da China, não, é chain de cadeia de suprimentos, e aí eu, suprimentos, né, e aí eu estou participando desse fórum, e eu tenho um pouco de raiva, é uma coisa que me irrita, é essas pessoas do meio corporativo, porque é tipo assim, é um fórum, aí vai lá, hoje eu vi o presidente da, vice-presidente de operações da Embraer, ele palestrando, aí a outra, não sei quem, da Natura, mano, e só os fodão, assim, o maluco da Schneider Electric, sabe, mano, os caras tudo pica, e aí eu tenho um ódio dessa galera corporativa, que não é só no, na, como que é o nome, publicidade, que tem isso, acho que toda área tem esses caras que eles ficam falando termo em inglês, sabe, nossa, eu tenho um ódio, cara, quando o cara começa a falar, é porque o order manager, o trade-off, ah, o, mano, fica falando termo gringo, sabe, nossa, eu tenho uma raiva, mano, fala em português, mano, tem, tem, tudo bem, vai, existem termos que meio que a gente não traduziu, trade-off é um deles, entendeu, trade-off, até tudo bem, tipo, é, follow-up, por exemplo, é um também que a meio que não traduziu, mas, mesmo assim, deveria ter traduzido, mas tudo bem, agora, order management, mano, gerenciamento de pedido, é isso, pô, porque você não fala gerenciamento de pedido, order management, aí o outro, ah, não sei o que, o stock out, que é tipo, é, sem estoque, furo de estoque, stock out, mano, fala em português, caralho, tomar no rabo, olha, então, eu, o que é só dessa, essa dica, então, se tiver algum, é, algum executivo, palestrante, aí, do Fórum Internacional de Logística, supply chain, que tá acontecendo, aí, do dia 16, até o dia 18 de outubro, é, toma vergonha na sua cara, tá bom, e traduza as coisas, ah, mas é porque eu trabalho na Schneider Electric, ela é uma empresa multinacional, com sede na Holanda, então, eu tenho que falar inglês, tudo bem, quando você estiver falando com, é, sócios, ou com, com colegas, enfim, com qualquer um da Holanda, aí você fala em inglês, fala em holandês, fala na puta que te pariu, agora, no Brasil, meu amigo, eu ia falar em Portugal, no, no, no Brasil, vai chupar meia rola de rola, vai chupar a, 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 a half, a half hour of jigs, entendeu? Um canal, é, eu queria saber falar canavial de rola, mas não vai rolar em inglês, tá bom? Então, é só mais essa, esse desabafo, aí, é, desculpa por esse episódio, tá bom? Você, você chegou, chegou nesse? Eu, eu ando falando isso muito, hein, eu ando falando muito, é, desculpa pelo episódio ruim, e, e volta no outro, e a pessoa volta, e o outro, eu peço desculpa de novo, então, você vê que eu tô enganando as pessoas aqui, mas é isso, né, é isso, estamos, o mundo é isso aí, é, estou chegando na minha casa, graças a, já, não peguei nenhum, nenhum alagamento, nada, nem trânsito, estou chegando em casa com segurança, muito obrigado, aí, por vocês terem me acompanhado nessa jornada, nessa aventura louca, através da, da, numa noite chuvosa, na grande São Paulo, que é uma aventura, meu amigo, vocês não sabem o risco que eu corri aqui, pra trazer entretenimento, pra vocês, então, o mínimo que eu espero, é que vocês dêem um like, se inscreve no canal, nem tem no YouTube, nem tem, tem como dar like no Spotify? Eu acho que tem, classifica eu aí, pô, manda pra alguém, fala assim, olha o que esse doidinho fica falando aqui, ó, entendeu? Porra, ajuda nós aí, ó, eu tô, tô, é, arriscando minha vida aqui, pra, pra criar conteúdo? Porra, me ajuda aí, tá bom? É, então é isso, nada de armas, use camisinha e volte no próximo, é nóis! E aí, voltei, hein, voltei pra mais um dedinho de prosa aqui com vocês, é, hoje já é dia 19 de outubro de 2023, e eu já não faço mais ideia o que eu falei nesse, nesse primeiro trecho aí, porque eu gravei outro dia, e eu já esqueci completamente o que eu falei, mas eu vou tentar não ser repetitivo, por quê? Porque agora eu vou falar de show, e não tem como eu repetir, né, o que aconteceu no show de agora, porque ele não tinha acontecido antes de agora, deu pra entender? Deixa eu baixar aqui, que a polícia tá passando aqui, e eles tão com o farol apagado, e eles quando tão com o farol apagado é quando eles tão mais prestando atenção, você sabia? Tem essa, essa curiosidade aí sobre a polícia, você vê a polícia de farol apagado, você fica ligeiro, ixi, caralho, o maluco tá parado, ele vai dar carro quebrado, a polícia teve que desviar dele no acostamento. Ah, acendeu o farol, né, cuzão? Ele tava com medo de mim mesmo, é isso mesmo, quero que tenha medo. Você sabia que hoje eu tava vindo de Campinas, o show 340, acabou de acontecer lá em Campinas, foi o show solo da minha amiga Renata Said, e a gente tava vindo e tinha uma viatura, que a placa da viatura era gay, e aí o André, falei pro André, eu falei, André, baixa aí o vidro, e fala assim, haha, gay, só pra nós zoar, mas o André não teve coragem, né, é, cem culhões, né, que chama. Mas vamos, enfim, falar aqui do show 340, aconteceu lá em Campinas, o solo da Rê, e foi bem legal. Lá na hora, eu tava muito no automático, sabe, tava bem descontente mesmo com o andamento do show, acho que eu não consegui me conectar com a maioria da plateia, mas eu ouvi o áudio agora, e não foi tão ruim quanto eu tinha imaginado não, viu, na minha cabeça tinha sido bem pior do que o que realmente foi. Então, é, às vezes o áudio, quando você grava, né, eu sempre falo aqui, né, grava todos os áudios, ouve, tentando ver onde você melhorou e tal, mas às vezes também serve pra isso o áudio, pra você se sentir melhor ou pior, que às vezes você fala assim, nossa, hoje eu fiz um showzão, hein, aí você ouve o áudio e fala, é, também não foi tão bom assim, mas hoje foi o contrário, eu saí e falo, nossa, que show ruim, mano, aí eu ouvi o áudio, até que não foi tão mal assim, então tem dessas, né, a vida é cheia de altos e baixos, mas eu gosto bastante de abrir show da Renata, do show que eu faço abertura, o da Renata é um dos meus favoritos, porque uma que eu acho muito foda, ela tá fazendo, pô, show em Campinas, cara, Renata da Lapa, ela mora na Lapa, em São Paulo, e tá enchendo um bar em Campinas, olha que foda, então eu fico muito feliz, e também, geralmente, quando é assim, pro lado de Campinas, ainda vai o André e o Gilbert, então é tipo um, um chiste, ó, é tipo um grupo no corre melhorado, que a gente tira o Thiago Ferreira e coloca a Renata, então eu gosto bastante de, dessa, do rolê mesmo, sabe, então eu fico bem feliz aí quando tem um saldo da Renata, é, esse mês teve bastante, então já teve, acho que uns dois ou três aí, né, pra trás, vocês viram, e semana que vem tem mais um, tem mais dois, tem mais dois, eu acho, não é? Eu acho que talvez seja dois, eu acho que, não, acho que é só, era dois, mas um eu não vou, eu acho que é isso, é, eu acho que um eu passei pro André, pra Sorocaba, eu não vou aí, mas, é, tem dois da Renata, também bem legal, um em Cotia e um em Sorocaba, então se você é dessas cidades aí, vá assistir minha amiga Renata Said, é bem legal, ela é muito boa, e o solo dela tá muito bom, eu gosto bastante, também me divirto muito assistindo, o show dela já vi umas dez vezes, mas eu, eu sempre dou risada, é, então acho que sobre show, era isso, né, o que eu, realmente, preciso aprender a fazer mais, sabe o que eu tava reparando? Já não é de hoje, eu, eu não sei pra onde olhar, sabe? Eu fico olhando pras pessoas, e, e às vezes eu acabo ficando muito tempo olhando pra mesma pessoa, mas também eu não quero ficar, sabe, sem olhar pra ninguém, acho esquisito, mas é estranho, o Luca, o Luca Mendes, eu não sei se é quando ele tá testando, mas eu já reparei nisso que tem show que ele faz, que ele fica olhando pra cima, assim, ó, entendeu? Ele não olha pra ninguém, ele olha pra parede, tá no acústico, é mó pequenininho, assim, ó, e aí ele fica olhando pra parede, assim, e, e eu acho legal, mas eu não sei se dá pra forçar isso, sabe? Porque também ele não fica tanto, o Luca faz do jeito que é natural, tipo quando ele tá pensando, ele faz assim, ó, ele fica olhando pra parede, assim, e é como se ele estivesse refletindo naquela hora, sabe, falando, e fica muito bom isso, mas eu percebi isso hoje, eu ficava olhando pra galera, e aí eu ficava olhando, e aí eu percebia que eu ficava muito tempo olhando, a pessoa ficava meio, né, aí eu ficava tentando virar pra um lado e pro outro, mas não, sei lá, eu tava meio desconfortável, eu acho que eu consegui passar isso pra plateia, então foi um show bem estranho pra mim, assim, a reação não foi tão ruim quanto eu achei que pudesse ser, mas pra mim eu fiquei com uma sensação estranha, tava meio automático, assim, enfim, não foi um show muito legal, não, é, mas enfim, foi mais um show, né, e é, Vivendo, Aprendendo, amanhã tem show de novo, eu vou tentar ser mais natural amanhã, lá na abertura do Guima, no Acústico Comedy, e eu acho que também, mais uma coisa que eu queria dividir com vocês, aí eu fiz um show recentemente de meia hora com o Edu Montoni, e aí a gente tá, ele na verdade, né, tá correndo atrás de mais shows desse e tal, e aí agora a gente fechou o Acústico dia 21 de dezembro, então o último show do ano, provavelmente o meu último show do ano, e também do Acústico, vai ser no dia 21 de dezembro, vai ser o Edu, meia hora cada um, então vamos correr aí pra tentar levar uma galera, que eu acho que vai ser do caralho, é, mano, acho que sobre o show era isso, e eu não anotei nada que eu queira falar, então nós vamos aqui, vamos falar aqui de, falar do quê? Vamos falar do clima, que hoje tá um frio, eu tenho essa mania, eu acho que eu já até comentei aqui, mas vou falar de novo, eu, sei lá, 80% das blusas que eu tenho, blusas de frio que eu tenho, 80% delas, que deve ser tipo umas 5, fala 80%, parece que eu tenho um monte de blusa, né, mas sei lá, eu tenho 5 e 4 delas eu comprei por ter saído sem blusa, e ter passado frio e ter comprado uma blusa, eu faço muito isso, de sair e esqueça a blusa, aí esfria, eu falo, caralho, tô com frio, vou comprar uma blusa, aí eu vou lá e compro uma blusa, eu já comprei blusa em Curitiba, você tem noção de quão burro tem que ser uma pessoa, pra pessoa ir pra Curitiba e não levar blusa? Eu sou essa pessoa. Inclusive, já vou fazer o primeiro parêntese aqui, a Renata Said, ela tava contando pra nós, que ela foi no médico, né, no psiquiatra, porque ela tava com problema de foco e tal, né, foi, enfim, foi passar no médico, a consulta é normal, né, não sei porque eu tô explicando, a gente explica, porque se eu tivesse falado assim, a Renata foi no ginecologista, eu não ia precisar explicar, mas quando a gente fala, é, qual que é esse? Psiquiatra? A gente quer explicar, porque parece que é médico de doido, né, e não é, porra, você tá doente, você vai no médico, caralho, não tem problema, e aí ela foi no médico, e aí o médico passou ela pra uma neuropsicóloga, aí ela passou o canal pra uma neuropsicóloga, ela fez o exame e tudo, e falou assim, na verdade você é super dotada, e você tem noção do que aconteceu com a Renata, exatamente o contrário do que eu acho, e do que eu tenho medo que aconteça comigo? Porque eu também acho que eu tenho algum problema de TDAH, alguma coisa assim, que eu não consigo focar em nada, eu fico vendo as coisas, e daqui a pouco eu tô fazendo outra coisa, sabe, você viu aqui, vocês me ouvem, você sabe, direto eu saio de um assunto, e esqueço que eu tava falando em dois segundos atrás, e vou pra outro lugar, entendeu, e aí eu tenho medo de fazer o exame, e aí ele vai lá e faz o teste, né, tudo, aí ele vai lá e imprime, aí na hora que eu pego tá lá, diagnóstico, burro, você entendeu, e com a Renata foi o contrário, chegou lá, o cara falou, você é super dotada, super dotada, então falta de foco, aí desinteresse, porque os bagulho, não te desafia, isso aí eu tô até aumentando um pouco, não foi bem assim que ela falou, mas é quase isso, tipo, falta de paciência com as pessoas, porque as pessoas são burras, e você não consegue lidar com isso, e aí eu fiquei pensando nisso, falei, agora que eu não vou mesmo, meu amigo, se eu já não ia, eu tinha medo de ser diagnosticado só como burro, antes, agora, se eu for, eu não conto pra ninguém, se eu for, eu vou pegar esse diagnóstico de burro, vou jogar ele fora, na verdade, eu vou falar pro médico, e aí médico, tudo bem, tudo bem, entendi, fizemos os exames, eu sei ler ainda, eu li aqui que tá escrito que o meu diagnóstico, é só burrice mesmo, mas e aí, tem um remédio pra isso? Aí ele vai falar assim, assista o mundo de Bikman, já pensou? Não, ele vai falar, tem aqui, tem uma pílula, tem uma pílula aqui, você toma ela, e aí você, fica inteligente, aí eu vou falar, sério? Aí ele falou, claro que não, burro, tá vendo como você é burro? Você acredita em tudo, você é burro, não tem jeito, meu amigo, você é burro, não tem como, não tem remédio pra você, tá bom? Só aceite, e conviva com isso, porque você, você, mas tem noção, que você acreditou, que eu ia te dar um comprimido, e você ia ficar inteligente? Eu vou falar, se você for parar pra pensar, doutor, o que que é ser burro? Me explica, o que é ser burro? Aí ele fala, você não ser inteligente, aí eu falei, eu sei, mas o que que é ser inteligente? Aí ele fala, você não ser burro, eu falei, tá vendo, você também não é tão inteligente assim, né? Você ainda estudou pra falar essas besteiras, eu não, eu tenho, a ignorância tá do meu lado, vou falar pra ele, mas enfim, eu vou falar pra ele assim, o que que é burrice? A burrice é a ausência de conexões neurais lógicas e plausíveis, então seu cérebro, ou ele não tem um número de neurônios decente, ou tem, mas eles não se conversam direito, e aí, o meu amigo médico, que ficou me zoando aí até agora, você acha que é burrice ter uma pílula que me deixa inteligente? Porque você e toda a medicina ainda não evoluiu ao ponto de inventar uma pílula que, ó, tem pílula, tem mulher que toma hormônio, tem mulher que tem menopausa, e aí pra minimizar os problemas da menopausa, o que que a medicina fez? Ela desenvolveu hormônios sintéticos que repõem os hormônios naturais e fazem o mesmo, é, o mesmo não, né, mas fazem um efeito similar ali, então, vocês médicos, inclusive você, vocês deviam, em vez de ficar me chamando de burro, vocês deviam, é se bem que médico não faz remédio, mas os caras da biomedicina, eles deviam focar nessa pílula, porque você concorda que a maioria dos problemas do mundo hoje, são causados pela burrice? Às vezes se inventa uma pílula que, que vamos sintetizar neurônio, ah, mas é impossível, é impossível agora, se você falasse há 100 anos atrás, que ia sintetizar hormônio, e eu falar que você tá viajando, você entendeu? Então é tudo paradigma, então se a gente conseguir um, ah, vai, vai, conta meus neurônios, nem sei se dá pra contar, mas conta e fala assim, não, ele tem, o número de neurônio, tá bom, só que os neurônios não se conversam, não funcionam direito, talvez eu tenha algum problema de foco mesmo, que eu tô aqui, porra, maior assunto legal, aí eu olhei pra frente, tem uma retroescavadeira, sendo carregada por um caminhão na minha frente, e ela só tem três dentes, sabe aquele negócio que cava o chão assim, aquele menorzinho, aí só tinha três dentes, aí parecia que tava, era um, uma retroescavadeira banguela, sorrindo pra mim, e aí eu perdi toda, perdi toda a linha de raciocínio, porque eu fiquei olhando, a retroescavadeira com três dentes, tá vendo, aí talvez não tenha remédio pra isso, mas não tem ainda, aí voltando ao assunto, se a biomedicina inventasse, aí vai lá e conta, ah, mas não dá pra contar neurônio, se não dá pra contar, como é que sabe, que uma pessoa normal tem 400 milhões, alguém contou, você entendeu, aí, então, eu não sei como contou, mas se não sabe como contar, volta um passo atrás, vamos primeiro contar, eu tô dando a aula de medicina aqui pra vocês, de graça, isso aqui é praticamente uma especialização, em neurociência e neurobiologia, de graça pra você aí, tá bom, então vamos lá, você vai lá, não dá pra contar, então primeiro faz a máquina, que conta neurônio, aí contou, aí falou, você tá faltando neurônio, aí me dá uma pílula, aí sintetiza, entendeu, vê do que que é feito, igual fizeram com hormônio, vê lá, ó, o que que é feito, o que que ela tem que fazer, aí inventa o neurônio, o neurônio sintético, aí me dá a pílula, aí eu acho que provavelmente vou ter que tomar todo dia, porque realmente falta bastante neurônio, vocês viram aqui nessa conversa, falta muito neurônio, aí vou ter que tomar todo dia, a cada oito horas eu tomo uma pílula de neurônio, aí beleza, aí os neurônios, vai pro meu estômago, eles são neurônios, então eles sabem o que tem que fazer, eles não são neurônio burro igual o meu, eles são neurônio inteligente, aí eles sabem que eles não devem ficar ali no meu estômago, aí eles vão, pegam, eles falam, onde é que passa aqui a veia que vai pro cérebro, que na verdade é a artéria, porque a veia ela tira o sangue, a artéria leva, aí ele fala, onde é que é a artéria que eu pego aqui, pra chegar no cérebro, aí o estômago fala, é ali, pega aquela ali que sobe, aquela ali vem de lá, porque quando eu tô com fome, sempre chega um recado por essa aqui, então pega aquela ali que você sobe e chega lá, obrigado, você foi muito gentil, porque é neurônio inteligente, ele vai ser educado, aí ele falou, muito obrigado, você é muito gentil, você não falou seu nome, mas eu sou neurônio, então eu sei que você é o estômago, muito obrigado, eu vou subir aqui então, inclusive eu já até sabia que era essa, eu só queria quebrar o gelo ainda, que eu acabei de chegar, você não tá acostumado a neurônio nesse corpo, então a gente gosta sempre de fazer ali uma social, aí ele pega e sobe pro cérebro, chega lá, ele faz amizade, chega lá, os neurônios estão tudo perdidos, aí ele fala, então gente, vamos se organizar, a gente não tá aqui pra combater vocês, nós somos amigos, e nós vamos aqui trabalhar, trabalhar no lugar de vocês, vocês continuam fazendo o que vocês estão fazendo, que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Mas aí continua, continua pensando em retroescavadeira de três dentes, e deixa com nós, e aí os neurônios, novo, vai me deixar inteligente, e aí quem sabe, eu não resolvo o problema, por exemplo, o problema do câncer, por que que não tem cura pro câncer? Porque as pessoas é burra, não foram capazes de inventar ainda, mas, eu tô falando de mim, eu sou burro, mas tem muito mais gente burra por aí, imagina se um cara inteligente, toma essa pílula, entendeu? Meu amigo, o céu é limite, a gente pode chegar a patamares inimagináveis, que só uma pessoa que tomou uma pílula, pode imaginar aonde a gente pode chegar com isso, e aí voltando ao assunto, às vezes inventou a máquina, voltando mais um pouco lá atrás, inventou a máquina, contou meus neurônios, e falou, então, a quantidade tá boa, o ruim é a qualidade, então aí o que que faz? fala assim, mas qual o problema deles? Não se conversa? Porque às vezes pode ser, às vezes eu tenho os 300, 400 milhões de neurônios, mas às vezes metade é Lula, metade é Bolsonaro, que eu não duvido, não duvido que seja, porque eu sou indeciso pra tudo, tudo que eu vou fazer, eu sou indeciso, e aí, acontece direto também, esse dia eu fui comer pastel, fui na feira, no pastel de vento aqui, perto da minha casa, tem uma pasteleria chamada pastel de vento, mas é só o nome, chega lá, tem recheio no pastel, e aí você tem que escolher, e aí, tem 70 sabor de pastel, e porra, pastel é frango, carne, frango com queijo, carne com queijo, coloca um tomate e vira pizza, tomate e orégano, aí vira pizza, mas é basicamente, três ingredientes no pastel, frango, queijo e carne, aí você, né, você divide entre eles, aí chega lá no pastel de vento, 70 sabor, aí eu fico 40 minutos tentando escolher, e eu sempre escolho um, que depois eu me arrependo, por quê? Porque os neurônios às vezes é isso, às vezes eu tenho metade, os neurônios da direita, são de esquerda, e os da esquerda são de direita, às vezes é só a colocação, aí entra um, aí os médicos, né, inventam um comprimido, que pra quem já tem neurônio, mas ele organiza, entendeu? Você toma o comprimido, mesma coisa, chega lá, esses não falam, só porque eles, eles, eles são focados, esses eles nem perguntam, eles já vão direto, eles nem querem fazer amizade, eles caem no estômago, já vai direto pro cérebro, chega lá e faz, dá uma pita e fala, ó, quem é de direita, vem pra direita, aí os neurônios vai, aí quem é de esquerda, vem pra esquerda, aí vai pra esquerda, aí ele fala assim, ó, o melhor, não é nem, o que que é uma coisa de direita, aí que a pessoa de direita gosta, aí eles falam assim, ó, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, vocês gostam de aborto e de arma, né, aborto do lado da esquerda, arma do lado da direita, que no fim das contas é matar, né, no fim das contas tá todo mundo, né, você parou pra pensar nisso? Que a briga toda, é todo mundo que quer matar, todo mundo quer morte, aí uns quer morte antes, uns quer morte depois, e aí fica uma treta do caralho, entre direita e esquerda, meu cérebro não se conversa, porque um quer, quer matar antes, outro quer matar depois, aí essa pílula entra, e ela faz isso, ela fala, ela convence, ela, essa pílula tem argumentos, que ela vai fazer os neurônios, se abraçar de novo, os neurônios vão voltar a se conversar, na verdade talvez o meu nunca se conversou, mas aí agora eles começam a conversar, eles falam, olha aqui ó, pega e dá argumentos, fala assim ó, Che Guevara foi um carniceiro, sei lá, não sei, entendeu, aí fala pra esquerda, Che Guevara foi um carniceiro, chega pra direita e fala, Pinochet é ditador de direita, olha só, olha o que ele fez, aí os caras falam, ah, aí eles, entendeu, eles pegam e se conversam, e aí do nada, eu tenho a mesma quantidade de neurônio, mas eles funcionando em harmonia, e aí o que que eu faço? Invento a, a o que? A cura da fome, a cura da fome é comida, já inventaram, mas enfim, eu consigo, não só eu, mas todo mundo, toma, e aí todo mundo, entra em acordo, e aí acaba a fome do mundo, porque aí vai ter gente falando assim, quando alguém fala assim, ah, tem que dar comida pra quem não tem, aí em vez de falar assim, ah, tá bom, você tem comida? Dá aí então, ah, eu até tenho demais, então toma aqui também, aí fala, aí essa pessoa, nós põe na comida, põe em pílula, que às vezes tá faltando neurônio pra essa pessoa, aí ela consegue, você entendeu que é infinito, e parte tudo da onde? Do cérebro, e às vezes a gente tá perdendo tempo aí, pensando em, em, em como chegar em Marte, né, então, desculpa aí, desculpa por isso, tá bom, essa viagem hoje foi longa, é, não, geograficamente, eu saí da Lapa até minha casa, foi 20 minutos só, mas, realmente, aqui dentro do meu cérebro, a viagem foi longa, mas a culpa é do quê? A culpa é, 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 de não ter essas pílulas ainda, né, você vê que a culpa não é minha, vocês viram aqui, eu já, já, não vou nem falar mais, mas vocês viram, é, é isso, obrigado, até a próxima, nada de armas, use camisinha, e volte no próximo.